SMTT proíbe circulação de veículos de carga na orla marítima da capital. Cine de Maceió oferta mais de 100 vagas de emprego. E você vai conferir como foi a posse do governador Paulo Dantas e seu vice, Ronaldo Lessa. É agora, no TV Mar News. Bom dia! Dia 2 de janeiro de 2023. Feliz ano novo aí pra você que nos assiste. Feliz 2023. E a gente vai iniciando aqui mais um TV Mar News, trazendo as principais informações do dia para o finalzinho aqui da sua manhã, viu gente? Sempre lembrando aí pra vocês que nos assistem, que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Plano de saúde sempre completo, com atendimento odontológico e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apivida. Afinal de contas, Apivida é saúde pra valer. Vamos também abrir aqui a Gazeta de Alagoas, conferir os principais destaques desse jornal tão tradicional aqui do nosso estado. confere com a gente, então, abrindo o Gazeta de Alagoas.com.br e a gente vê aqui, olha, posse na Assembleia. Paulo prega pacificação e promete mandato moderno, com foco no combate à fome aqui em Alagoas. Lula assume e diz que governará para todos. E a gente tem aqui, olha, primeiro dia de janeiro, salário mínimo de R$ 1.320 já está valendo no país e desoneração sobre imposto de combustíveis é prorrogada por 60 dias. Pois é, a desoneração sobre os impostos de combustíveis foi prorrogada por 60 dias, mas tem postos que ainda assim já aumentaram o valor dos combustíveis e o PROCON está de olho nisso, viu, gente? A gente vê agora ao vivo com Fernando Palmeira, que traz pra gente os detalhes a respeito disso. Bom dia pra você, Fernando. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Flávio Santos. A gente vê que alguns postos aqui da capital, apesar da prorrogação da medida provisória, já estão cobrando um reajuste aí nos valores dos combustíveis. O que está acontecendo, afinal de contas, Fernando? Bom dia, bom dia, Paulano. Bom dia pra todos, feliz ano novo pra todos. É isso mesmo, o PROCON está de olho naqueles aproveitadores que bastou-se imaginar corrigir-se os preços dos derivados de petróleo pelo Brasil afora e mesmo antes de ser um anúncio oficial, muitos daqueles gananciosos empresários que querem o lucro de qualquer jeito já jogaram na frente. E aí o PROCON já está detectando alguns postos que estão determinados, estão aumentando os valores, principalmente de gasolina e muitos estão ainda aguardando quando houver, da forma que vier, essa determinação do governo federal para o aumento dos derivados de petróleo. Vamos começar agora com o diretor-presidente do PROCON, Maceió, o Leandro Almeida, e ele nos fala sobre essa preocupação. Aqui o PROCON tem feito uma varredura nos postos, está ainda nessa pesquisa, já detectou que alguns já estão com aumento consideravelmente já visível, mas outros exemplos aqui desse posto no Farol não aumentou nada ainda. Pois é, Fernando, a gente está verificando, até com base em denúncias que chegaram para os nossos canais de atendimento, de alguns postos que já estavam praticando o reajuste em virtude da manutenção dos impostos federais, manutenção essa que não houve, ou seja, manteve a exoneração desses impostos temporários pelo governo federal, então a gente está verificando. Por sorte, alguns postos, eles ainda não aplicaram qualquer reajuste, e aí é importante que o consumidor tenha um papel fiscalizador mesquisito, combustível. Então, a primeira orientação que o PROCON passa é para que o consumidor busque os postos que estão com o preço ainda dentro da normalidade, dentro daquilo que é previsível, e o mais barato, sempre solicitando nota fiscal, porque o consumidor acaba tendo um efeito no mercado buscando o posto mais barato, fazendo com que a concorrência reduza o preço, e principalmente aqueles que aumentaram de forma injustificada. E esses que aumentaram de forma injustificada é o que a nossa equipe está percorrendo a cidade para identificar e notificá-los, para que eles justifiquem por que motivo eles aumentaram esse combustível sem nenhuma justificativa. Alguns empresários com certeza vão dizer que é o livre arbítrio de comércio, é de aumentar o preço como achar conveniente, mas é assim que a banda toca? Olha, infelizmente, em parte sim. Em parte, o preço pode ter alguma alteração em virtude da concorrência, que é salutar isso para a economia. É importante que o consumidor também tenha esse papel, como eu disse aqui, de pesquisar o preço, abastecer no posto mais barato, forçando com que haja uma redução em relação aos demais postos que estão mais caros. Se houvesse um alinhamento de preço, obviamente que poderia se caracterizar um cartel. Então, jamais a gente vai encontrar aí um preço igual a outro em todos os postos. Então, aqueles que aumentaram, se for injustificado, pode ser classificado como um aumento abusivo. Mas, como eu disse, a gente vai notificar esses postos, eles vão ter o tempo para dar resposta e juntar as provas, notas fiscais e, eventualmente, eles podem ter recebido algum reajuste por parte da distribuidora. E aí a gente precisa penalizar quem devidamente é o culpado e se houver culpado nessa situação dos reajustes. Mas, a gente faz o nosso papel de fiscalizar e o consumidor o papel de pesquisar justamente para que não haja esse tipo de aumento injustificado ou até mesmo, ainda que seja justificado como o livre comércio, como eu disse, no livre comércio, o que vai impulsionar o preço para baixo é o consumidor que faz pesquisa e abastece ou compra serviços e produtos naquele que vende mais barato. Os aumentos majorados detectados por essas pesquisas, essas fiscalizações do PROCON, têm sido além do limite razoável? Quais os valores que estão chegando para o consumidor majorados? Olha, a gente recebeu denúncia de que haviam postos praticando já no dia de hoje combustível quase R$ 1,00 mais caro do que vinha sendo comercializado na semana passada. Então, a gente vai fazer uma verificação se, de fato, esses postos estão vendendo nessa condição, se eles têm algum motivo que justifique esse aumento, não havendo, eles podem ser, sim, qualificados como preço aumento abusivo. Porém, é preciso cautela e é preciso que o consumidor, como eu disse, ele tenha, exerça o papel dele buscando, pesquisando, abastecendo no mais barato, sempre solicitando nota fiscal, que caso ele tenha algum problema, ele tenha ali a nota que comprova o abastecimento naquele posto, porque ele força a concorrência à redução do preço. e isso vale para todos os produtos e serviços do mercado. É importante que nós sempre façamos pesquisas e optamos por aquele que vende um bom serviço por um preço mais acessível. Então, isso vai fazer a economia, em relação a preço de combustível, a reduzir o preço. O novo governo federal, já ao assumir o comando, asseverou de que o botijão de cozinha, por uma pesquisa, aliás, por uma política voltada para o social, o botijão de gás pelo menos está fora de qualquer ideia de majoração. Foi encontrado em fiscalizações nessa área aí, principalmente de botijão de cozinha, alguma majoração? Nesse momento, ainda não. E aí, eu reforço aqui para o consumidor, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que diante de uma situação de que ele perceba alguma abusividade de aumento, seja do gás de cozinha, seja da gasolina, ou seja de qualquer outro serviço, que ele provoque os órgãos competentes. O nosso papel, quando nós fazemos esse tipo de fiscalização, é mostrar ali para o empresário que existe um controle. Ainda que ele tenha o livre comércio, ele tenha ali o Estado, o órgão, fiscalizando para que ele não cometa abusos. Mas o consumidor, como eu já disse, tem um papel importante. Primeiro, em denunciar possíveis abusos. segundo, em pesquisar sempre e optar sempre pelo mais barato, que preste um bom serviço, que venda um bom produto para que o consumidor não tenha prejuízos. A melhor orientação para o consumidor em Maceió, para o Comaceió, os canais, o que é que a gente poderia fechar? Orientando aí. O importante consumidor, faça a pesquisa, opte sempre pelo mais barato, sempre solicitando nota fiscal de todo o produto ou serviço que adquirir. e o canal de reclamação nosso, eletrônica, WhatsApp, 988-828326 ou nas redes sociais do Procom Maceió. É importante você também, consumidor, denunciar, porque afinal de contas estamos numa virada aí não apenas do ano novo, mas também nas páginas da história para um Brasil melhor, onde você, consumidor, deve denunciar, deve participar, porque afinal de contas nós temos que buscar de todas as formas diminuir isso que é deletério, que é a inflação. tema para você, consumidor, denunciar, Procom está aí já tomando as providências, Ministério Público também deve assumir a sua posição, há exemplo do que deve acontecer também com posicionamentos do próprio Poder Judiciário em todo o Brasil. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Marra da organização, Ardão de Mello no canal 525 NET, claro, e a gente segue com a Paulana de Santos no TV Marra News. Obrigada, Fernando, pelas suas informações ao vivo, né? E olha, gente, ontem foi dia de posse em todo o país, né? Tomou posse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice também Alckmin e aqui no estado de Alagoas também tomaram posse o governador eleito para sua reeleição, no caso, Paulo Dantas e seu vice Ronaldo Lessa. E a gente vai ver agora como foi esse dia aqui no nosso estado. O governador Paulo Dantas e o vice-governador Ronaldo Lessa tomaram posse ontem na Assembleia Legislativa do estado. Eles foram recepcionados pelo presidente Marcelo Vitor e logo após o governador conversou com a imprensa apontando o que espera do segundo mandato. Já no plenário, sob fortes aplausos dos deputados estaduais, secretários e convidados, Paulo reafirmou que Alagoas será o estado que mais vai se desenvolver nos próximos quatro anos, com focos nos programas sociais e no amplo diálogo com os 102 municípios em defesa dos interesses dos alagoanos. É claro que quero deixar a minha marca na história de Alagoas. Quero ser lembrado no futuro como um governador que modernizou o nosso estado, que suou para fazer de Alagoas um lugar melhor para todos. Mas o que eu quero mesmo é que um dia, lá na frente, quando eu não for mais governador e estiver lá no meu sertão, velhinho, e um jovem for perguntar para uma pessoa do nosso tempo, quem é aquele ali, meu avô? Eu quero que respondam, aquele ali é um alagoano de verdade. No discurso, Paulo Dantas afirmou que quer ser lembrado como governador que trabalhou para todos os alagoanos, que combateu a fome no estado e que criou um programa de transferência de renda para minimizar a situação de insegurança alimentar no estado. Temos a obrigação de garantir o desejo da nossa gente. Repeti tantas vezes na campanha e não poderia deixar de reafirmar agora. O Escola 10 não vai parar. O CRIA não vai parar. A duplicação de rodovias não vai parar. As mais de 300 obras em andamento em todo o estado de Alagoas não vão parar. Com a gente é assim. O trabalho não para. Paulo também defendeu a valorização das mulheres como política de governo, se mantendo como o único estado a ter mais mulheres no primeiro escalão. Dentre todas as minhas realizações tem uma que não é feita de cimento, nem de concreto, nem de tijolo, mas do qual tenho o maior orgulho. Fomos o primeiro estado do Brasil a ter um secretariado de maioria feminina. E sabe o que eu penso quando olho para este fato? Que Alagoas poderia ter feito isso há muito mais tempo. É claro? É claro que a gente queria trazer para o governo do estado essa representatividade feminina, porque, como não canso de repetir, quanto mais mulheres na política, mais política para as mulheres. Vocês estão aqui, vocês ocupam esses cargos porque vocês são competentes, preparadas, trabalhadoras, sabem como andar, cobrar, fazer acontecer. Vocês estão aqui pelos seus próprios méritos. E vocês estarão aqui novamente nesse novo governo. E novamente como maioria. Lá fora do estado dizem que Alagoas é terra de cabra macho. Pois eu quero é que saibam que Alagoas é terra de mulheres brilhantes. Pois é, gente. Como a gente viu aí, tomou posse ontem o governador Paulo Dantas e seu vice Ronaldo Lessa e a gente conversa agora ao vivo através de Skype com Luciana Santana, ela que é cientista política e faz aí para a gente um balanço sobre essa aposta, as mensagens que a aposta quer passar para a gente e o que esperar então desse próximo mandato, esse segundo mandato aí de Paulo Dantas. Bom dia para você, Luciana. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio e obrigada pela disponibilidade mais uma vez aqui para a gente, viu? O que a gente pode esperar então, Luciana, desse segundo mandato? Bom dia, Paulane, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando. A gente tem aí uma grande expectativa em relação a esse segundo mandato do governador Paulo Dantas, a própria mensagem que ele passa ontem através do seu discurso é justamente de trazer aí algumas novas perspectivas em relação àquilo que já vinha acontecendo no governo até então, que é um governo de continuidade, mas que deve ganhar agora uma marca mais própria do próprio Paulo Dantas a parte da execução de outras políticas públicas, especialmente aquelas que buscam desenvolvimento do estado de Alagoas. Então, nessa perspectiva a gente já deve pensar aí que apesar da continuidade vai ser um segundo mandato com algumas mudanças em termos daquilo que a gente viu aí ao longo dos últimos oito anos de gestão aí que Renan Filho herdado de Renan Filho e que teve continuidade no ano de 2022 aí no seu primeiro mandato. Luciana, como você avalia, como você considera o mandato que se encerrou agora dia 31? Então, exatamente isso, acabou que foi um período muito curto e que ele tinha que administrar uma gestão de governo aliado a um processo eleitoral e isso não é fácil tendo em vista todo o processo que ele passou até da própria judicialização da sua candidatura ao governo ali no início do ano. Então, houve pouca possibilidade da gente saber efetivamente conhecer a marca Paulo Dantas nessa gestão, mas ele foi marcado por uma continuidade, uma responsabilidade em termos de garantir a população de Alagoas, continuidade de políticas públicas que já vinham sendo executadas e que bem avaliadas pela população. Então, o início agora desse novo mandato tende a ter já mudanças ali expressivas e, claro, tem uma atenção especial algumas pautas, alguns temas que são prioritários para a agenda de desenvolvimento do Estado de Alagoas. E para isso, a gente deve efetivamente ver essa mudança em termos desses dois mandatos. Luciana, a gente viu, acompanhou, inclusive mostramos aqui também no TV Mar News que não foi uma campanha fácil para Paulo Dantas. Foi uma campanha que você já mencionou também, a judicialização dessa campanha, foi uma campanha difícil, mas o apoio de deputados e prefeitos foi primordial para que ele conseguisse alcançar então a reeleição e esse apoio deve continuar também durante esse segundo mandato? A gente teve aí vários fatores que influenciaram e que de alguma maneira também são corresponsáveis por esse êxito eleitoral. Primeiro, o próprio legado que ele recebeu enquanto governador, um legado que era bem avaliado por uma parte considerável do eleitorado, isso é o primeiro ponto. o segundo foi toda a frente de apoios que ele conseguiu reunir especialmente de prefeitos também e aliados ali no âmbito do legislativo, muitos deles que se mantiveram dentro do legislativo e que provavelmente serão ali aquela guia de sustentação nesse novo mandato. Então, apesar de todo o processo de judicialização e aí a gente tem dois processos de judicialização, um enquanto candidato ainda ao governo tampão e depois dentro do próprio processo eleitoral em vigência. Então, não foi fácil por esses dois prismas, mas apesar disso e também outros fatores externos que a gente precisa mencionar, o próprio alinhamento a uma candidatura presidencial que tinha boas perspectivas que foi do presidente Lula, isso também ajudou bastante nessa reta final da campanha e nesse êxito eleitoral. Agora, Luciana, a gente tem aí a expectativa para esse segundo mandato de muito investimento em obras sociais para toda a sociedade aqui de Alagoas, mas também em obras estruturantes. O que você acha que vai prevalecer mais? É necessário que tenha um equilíbrio, porque nos últimos anos Alagoas foi bastante impactada em termos de proteção social da população. Isso tem a ver com todo o processo de deterioração de políticas assistenciais no país que aconteceram nos últimos anos, um desmonte em termos das políticas e isso impactou Alagoas que já tinha uma situação de vulnerabilidade social que vem se arrastando por vários anos, mas há uma demanda muito grande também de que se aponte para frente no sentido de buscar melhorias na área de infraestrutura, na área de saneamento, avançar ali no que já foi iniciado já no início, no governo anterior. então há uma perspectiva de que haja esse equilíbrio, uma sobreposição acaba prejudicando também, já que é necessário que esses dois eixos que vão estar alinhados também com o que a política nacional vai enfrentar, manter esse desenvolvimento social junto com esse desenvolvimento estrutural do Estado brasileiro, isso vai se reproduzir também em Alagoas. Agora, a gente tem visto aí que a gente tem uma maioria das mulheres no secretariado, eu queria que você pudesse comentar isso. Bom, isso já vem sendo apresentado como a marca da gestão de Paulo Dantas, já no primeiro mandato, isso já ficou bastante evidente, e isso a meu ver, e eu que acompanho diretamente o tema da participação das mulheres na política, que não é só apenas você garantir só as políticas para as mulheres, o que potencialmente poderia dizer que os homens na política fariam isso. É importante colocar essas mulheres nos espaços de decisão política para que efetivamente as políticas produzidas e implementadas sejam mais eficientes e efetivamente garantindo equidade em correspondência com o que se espera de demandas específicas para as mulheres. Fora que é importante que esse olhar de sensibilidade que a mulher tem para outros tipos de política também sejam garantidos. Não é por muito tempo se pensou que mulher teria algumas temáticas específicas que ela poderia potencialmente cuidar tendo em vista as características da mulher que está muito voltada para o cuidado para a educação para o lar efeitos domésticos. Mas não as mulheres podem estar no planejamento à frente de decisões importantes na área de infraestrutura na área orçamentária em políticas públicas importantes de uma forma mais ampla. Então trazer essas mulheres para dentro dos espaços de decisão política é extremamente saudável para que a gente tenha políticas mais efetivas e mais em correspondência com a própria população e as características da população. Luciana, alguns nomes foram mantidos e a gente viu aí de outra forma também a troca de secretários. para você houve alguma surpresa? Não houve surpresas efetivamente mas há claro como eu já mencionei numa fala anterior uma busca por uma identidade própria da gestão Paulo Dantas então a gente sabe que ele tem uma carreira na sua trajetória política dentro do legislativo então esse alinhamento ali com figuras com atores políticos importantes do legislativo acaba sendo reforçado ao mesmo tempo dentro desse secretariado ele também mostra uma forma de dar continuidade àquilo que deu certo em algumas áreas estratégicas como a fazenda como também a área de planejamento e gestão que eram áreas que já vinham dando certo dando resultados importantes para Lagoas e agora só aqui para a gente encerrar a nossa conversa a gente precisa mencionar também a ligação que o governador Paulo Dantas tem com o presidente Luiz Nácio Lula da Silva isso é importante aqui para o nosso estado? Bom é esperado que num país federativo como o Brasil que as relações entre os entes federados entre governo federal governos estaduais e municípios ocorram de forma cooperativa e harmônica porém a gente sabe que em alguns momentos o posicionamento político divergente faz com que hajam maiores conflitos nessas relações e nos últimos quatro anos isso ficou muito evidente não só no caso de Alagoas mas também em outros estados brasileiros e muitos deles concentrados inclusive na região nordeste então sair das urnas já com esse alinhamento com o governo federal com o presidente Lula e isso se reproduzir posteriormente tanto na composição de governo isso fica claro quando a gente tem o ex-governador Renan Filho participando da gestão efetivamente essa proximidade e esse grau de alinhamento com Paulo Dantas isso pode ser benéfico para Alagoas para trazer efetivamente recursos para favorecer que políticas públicas necessárias para o estado de Alagoas recebam investimento necessário seja prioridade para o governo federal também e isso Alagoas só tem a tirar bons benefícios dessa relação que além do ponto de vista institucional já se esperava que seja cooperativa mas que do ponto de vista político de alinhamento ideológico isso acaba fortalecendo e beneficiando aí claro o estado de Alagoas como um todo Luciana muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio através das redes né a gente volta a se encontrar em outra oportunidade tá bem? eu que agradeço aproveito a oportunidade para desejar um ótimo ano para vocês um abraço feliz ano novo para você também até a próxima a gente vai agora para um rápido intervalo volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês para um próximo ano